Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de iniciar, já quero convidar você a se inscrever aqui embaixo se você é novo por aqui. Estamos com umas 5 mil inscritos, falta muito pouco pra gente bater, muito pouco. Deixa o seu gostei também, que é muito importante pra divulgação. E me sigam lá no Instagram, que é o Guerrino e Carol, que eu sempre tô postando fotos pra vocês por lá, tá? Gente, hoje é segunda-feira à noite e eu vou fazer a jantinha nossa bem rápida, assim, bem básica. E eu vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar depois arrumando a cozinha e tudo mais. Então eu espero muito que vocês gostem, então bora lá. Gente, aqui ó, eu piquei um pedacinho só de cebola, aí eu piquei bem assim, ó. Tá vendo? A gente não liga, então eu deixo meio grandinha assim. Aí aqui tem uns 3 dentes de alho, que a gente gosta bastante, então eu gosto de deixar o arroz bem temperadinho. Aqui, ó, tem 2 xícaras de arroz integral, que é o que eu vou fazer, essa xícara aqui que eu usei. E agora vamos fazer o arroz, então. Gente, depois que eu vi que eu não tava filmando, ó, eu coloquei o alho, a cebola, dei uma refogada e agora eu coloquei o arroz e fico mexendo uns 5, 3 minutinhos, 5 não, uns 3 minutinhos. E a água, a água eu vou colocar uns 5 copos desse, tá? Porque o arroz integral, ele demora mais. Aqui eu já tinha feijão congelado, aí eu descongelei, coloquei aqui, então já tá prontinho. A gente gosta meio grossinho, ó, tá vendo? E esse feijão, acho que ficou, tipo, muito tempo no fogo e deu uma despedaçada, mas tudo bem, deve ficar gostoso. Aí o feijão, enquanto isso aqui vai ferver o arroz e aqui eu vou fazer o bife ainda, tá? Então vamos lá. Gente, aqui eu já tinha feito o bife hoje, aí eu vou colocar só mais um pouquinho de óleo, de azeite, né? E vou colocar só o frango pro cairnão, porque eu vou fazer o finalinho. O salário foi. O salário eu vou fazer tomate, eu vou picar uns 2 tomates, tá? Porque o Caínia come bastante tomate, bem, come bastante salário. Aí eu vou picar 2 tomates, então, e alface. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vou lavar a salada, tá? Eu acabei de comprar. Ó, eu coloquei só 2 folhas, tá? Porque a gente come mais tomate do que alface. Aí eu coloquei 2 folhas aqui. Gente, ó, o frango, eu já fiz, meu Deus, embaçou tudo. Ó, o frango, então, eu já fiz, já até desliguei, tá? Já saiu mormaz, ó. Tá fritinho. O arroz ainda tá aqui fazendo. Aí o que que eu fiz? Eu já piquei todo o alface, já lavei todo o alface e já deixei aqui nessas tapoers, tá vendo? Já nas duas, que aí já fica mais fácil depois de eu fazer a salada. E eu acho que agora eu vou limpar isso daqui, porque eu gosto de tá limpinho, sabe? Porque depois tem tudo aquilo pra lavar. E aí fica acumulando, é muita coisa. Então eu já vou lavar isso daqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ó, o feijão eu tô esquentando de novo. Tá vendo? Ele dá uma grudadinha aqui. E o arroz tá pronto. Aqui eu fiz ovo pra gente, frango e a salada. E agora a gente vai jantar. E agora a gente vai jantar. E agora a gente vai jantar. Gente, ó, já arrumei toda a cozinha, limpei o fogão e esses daqui eu vou deixar aqui e depois eu guardo. Aí ficou tudo organizadinho assim. Pra amanhã cedo é melhor, né? E é isso. Gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa segunda-feira à noite com a gente. Foi uma jantinha bem simples, rápida também, porque de semana, gente, é muito complicado. Então assim, não dá pra ficar inventando muita coisa. Geralmente a gente sempre come frango, ovo. Eu não como frango, acho que eu como o ovo. O ovo, arroz integral e feijão. E salada. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!